E tivemos aí a atualização do ranking do UFC e uma baita de uma surpresa aí no top 10 peso por peso do mundo e eu vou estar mostrando pra você aqui. E aí, antes de mostrar, acha que o Sean Strickland foi para qual posição após a vitória sobre a Adesanya? E o próprio Adesanya, para qual posição foi? Vamos lá, vamos dar aquela conferida aqui no ranking peso por peso do Ultimate. Antes daquele velho pedido, se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like se gostar do conteúdo, porque isso ajuda demais no crescimento aqui do canal. Em troca, eu prometo manter vocês sempre, sempre sendo bem informados de tudo o mais importante que acontece no mundo das lutas. E bora lá, vamos à nave. E olha só onde está aí o Sean Strickland no ranking peso por peso do mundo. Ele estreou logo em oitavo lugar. E aí, vocês concordam com a posição do Sean Strickland? Acha que está muito? Acha que está pouco? Vamos dar aquela analisada? John Jones é o primeiro, aqui não cabe discussão. Alexander Volkanovski é o segundo. Esses dois aí são intocáveis nesse momento no UFC. E Zamashev em terceiro, aí cabe uma discussão sim, porque o único grande nome que ele venceu, de fato, para alcançar essa posição foi o Charles do Bronx. Depois fez uma super luta contra o Volkanovski, mas é lutador da categoria de baixo. Ele ainda não tem uma grande história aí nos leves. Eles acham que essa posição está bem exagerada aí no top 3 para ele. E o Edo a dizer quarto, eu concordo. É um cara que vem com uma longa sequência de vitórias e venceu o Usman, um dos maiores meio-médios de todos os tempos, duas vezes. Charles do Bronx no top 5, concordo demais. Ele também está uma ótima posição para o Brasileiro. O Camaro Usman em sexto, eu acho que ele poderia cair um pouquinho mais, mas está de boa também. Não tem um grande problema. Agora, Sean O'Malley em sétimo, acho que não faz sentido nenhum, visto que ele é um cara que também não tem muita história. Venceu aí o Aljamé Sterne e ponto. Essa é a grande vitória dele, porque a vitória dele contra o Pioterian foi bastante contestada. E aí chegamos no Sean Strickler. Acho um baita de um exagero aqui, visto que ele também não tem lá uma grande história. Não vinha numa grande fase, venceu as duas últimas. É verdade, mas ali o UFC já estava fazendo ele de escada. Acabou quebrando a cara e ele virou campeão de uma hora para outra. Oitavo lugar para o Strickler, acho que está bem exagerado. E ainda na frente da Adesanya, não faz o menor sentido. Ah, mas ele venceu a Adesanya, não importa. Olha o cartão da Adesanya que ele já fez. Ele não pode simplesmente perder a posição para o cara que o venceu e só. E é só isso que esse cara fez. Essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber de você o que você pensa em relação a isso. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Não deixe de opinar aí embaixo, no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like para dar aquela moral, se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.